As obras para a Copa de 2014 estão a todo vapor. São novas arenas, muita poeira e muita expectativa. Se pudesse virar o dia e noite aqui pra mim eu estaria satisfeito. Acompanhar o dia a dia, cada um pilar colocado aqui, uma laje, os armadores trabalhando, carpinteiro. Eu fico muito satisfeito de estar trabalhando aqui e fazendo parte também dessa história aqui, que é essa construção dessa arena. Chegar pro meu filho, fiz parte dessa equipa aí. São milhares de pedreiros, carpinteiros, eletricistas, engenheiros e operários que sabem que estão literalmente construindo um novo Brasil. Eu sei que 33 milhões de pessoas queriam estar no meu lugar. Jamais imaginaria que estaria aqui. E hoje eu vejo um sonho realizado. Pra mim é tudo, né? Tô aqui com orgulho, com prazer e trabalho com prazer. Sem interesse, sem força de vontade você não chega a lugar nenhum não. Comecei como ajudante, fiz um trabalho legal, fui reconhecido, passei a ser montador. E agora eu tô pegando uma turma pra que eu tome conta. Vai valer a pena porque aqui vai ser uma obra e vai ficar na história, né? E a história já começou. Nove das doze arenas ficam prontas em dezembro de 2012. As outras três, em dezembro de 2013. Se depender desses construtores da Copa, a taça do mundo é nossa. O Brasil vai ser campeão mundial com a fé em dana aqui dentro mesmo. O povo brasileiro merece, é um povo alegre, um povo trabalhador, um povo empreendedor. E nós temos o maior futebol do planeta. Com certeza realizaremos uma boa Copa do Mundo em 2014 e seremos campeões. Me sinto maravilhado com tudo isso que tá ocorrendo.